Opa, Rodrigo Vitorino aqui. Seja bem-vindo a mais esse vídeo. Se você não é inscrito no canal, já se inscreva. Se você ainda não ativou também o sininho para receber as notificações, clica aqui no sininho para você ser notificado a cada novo vídeo, tá bom? Bom, neste vídeo aqui de hoje eu quero falar aqui com você sobre SEO, tá? Não tem como eu falar em um vídeo apenas sobre SEO, mas vou falar sobre um tema específico que é o quê? Muitas pessoas têm dúvidas, Rodrigo, o que é que eu posto no meu blog? O que é que eu posto no meu mini site? Ou estou com ideia para lançar um produto? Eu não sei se isso vale a pena mesmo, se é legal, se não é. Não tenho ideias, não tenho muitas ideias para isso. Então, neste vídeo aqui de hoje é uma mini aula, digamos assim, para falar sobre este assunto. Então, se você gosta de tráfego orgânico, você gosta de utilizar ferramentas, as ferramentas certas, eu vou te mostrar aqui basicamente pelo menos uma ferramenta, né? Que na verdade essa ferramenta tem várias dentro e tem também aqui, no caso, essa ferramenta, ela é gratuita. Tem o plano pago e tem o plano gratuito, tá? Eu utilizo já essa ferramenta por muito tempo, muitos anos, né? E eu vou te mostrar aqui, tá? Numa conta gratuita, onde eu estou aqui. Vou deixar o link aqui na descrição para você criar sua conta gratuitamente e começar a utilizar, tá bom? Se você não conhece meu curso completo também, já quero avisar para você, lá eu ensino muitas outras técnicas, obviamente. A gente vai mais fundo nesse assunto também, de SEO, mini site, lá a gente ensina toda essa parte, né? PA, DA, backlinks, PBN, enfim, tudo isso você aprende. Vou deixar o link aqui na descrição, se você quer aprender a trabalhar na internet, criar um negócio online de verdade, tá? Eu quero convidar você a conhecer o meu método, tá bom? Bom, então vamos lá. Você vai entrar nessa ferramenta, tá? O nome dessa ferramenta aqui, ó, sem rush. Você vai criar, melhor dizendo, o seu cadastro aí gratuitamente e você vai ter acesso a um painel como este daqui, tá bom? Então, nesse painel aqui tem muitas funções aqui, como eu falei para você, não tem como eu, né, ir fundo em cada uma dessas funções aqui, porque senão o vídeo iria ficar muito, mas muito extenso, seriam horas e horas aí, não faz sentido criar um vídeo assim. Basicamente, eu vou direto aqui ao ponto importante, tá? Que no caso aqui você pode fazer o análise de palavras-chave, né? Então aqui você, clicando aqui nessa setinha, você tem aqui a opção análise de palavras-chave, visão geral, keyword magic tool e assim por diante. Eu vou usar primeiramente essa ferramenta aqui, ó, keyword magic tool. Você vai clicar nesse link aí, pra quê? Você que tem um blog, Rodrigo, eu tenho um blog, ou tenho aí um mini site, eu quero saber como que eu faço pra criar, né, pra ter ideias aí de palavras-chave, de assunto pra eu poder trabalhar. E eu não sei como que eu faço isso, eu não faço a menor ideia de como que eu faço isso daí. Então, nesse caso aqui, você vai ver que você pode utilizar essa ferramenta pra essa estratégia. Então, você vai clicar nessa opçãozinha aqui e vai cair em uma tela como essa. Digamos que você quer lançar um produto novo, ou você tem um blog, de repente, que fala, sei lá, vou pegar o assunto do momento Uber, um exemplo, tá? Só pra gente usar aqui como exemplo. Digamos que você quer criar, quem sabe, um ebook, de repente, sobre isso, ou você tem um blog sobre esse assunto e quer remunerar com AdSense, ou vender algum produto como afiliado. Enfim, independente do nicho aí que você vai atuar. O que você vai fazer? Você vai digitar aqui, neste campo aqui, ó. Nesse campo aqui, aqui já tem as explicações, tá? Uma ferramenta de pesquisa de palavra-chave fácil, fácil de usar, obviamente, que fornece todas as palavras-chave que você precisa criar em sua campanha de SEO ou de PPC mais rentável. Enfim, o que isso quer dizer na prática? Vamos lá. Então, o que acontece? Digamos que você quer mais informações sobre uma palavra-chave, por exemplo, assim, como trabalhar com Uber. Um exemplo assim, tá bom? Você vem aqui, ó, clica aqui em pesquisar, nesse botãozinho aqui, ó. Ele já vai carregar aqui algumas informações pra gente. Pode demorar aí alguns segundos, dependendo aí do termo, né, se é um termo aí bem popular. Vou esperar carregar aqui, ó. Está carregando, conforme você pode ver. Vamos aguardar. Olha lá. Carregou. Bom, então vamos lá. O que que acontece, né? A palavra-chave principal que eu coloquei seria essa daqui, como trabalhar com Uber. Digamos que você é uma pessoa que trabalha com qualquer outra coisa. Por exemplo, né, limpeza de piscina. Aí você queria criar um tutorial sobre isso, um curso, ou quer vender algo, né, algum produto digital sobre isso, em um mini-site, em um blog, alguma coisa desse tipo. Você iria colocar essa palavra-chave aqui e esta ferramenta, ela vai te passar aqui muitas informações de qualidade. Então, muita gente, quando trabalha com blog ou com mini-site, acha que não, vou escrever qualquer coisa lá e pronto. E não. Quando você tem um blog, você vai focar em SEO, você vai escrever aquilo que as pessoas estão pesquisando, aquilo que as pessoas querem. E não aquilo que você quer, só porque você acha legal. A não ser que o blog, obviamente, for um blog pra hobby, alguma coisa assim que é outro assunto. Aqui nessas palavras aqui, ó, lembrando que eu estou utilizando aqui a ferramenta gratuita, se fosse a ferramenta paga, ele ia mostrar mais resultados aqui, tá bom? Então, aqui, por exemplo, ó, como trabalhar com Uber. Aqui ele mostra o volume, né, ele mostra aqui pra gente aqui, ó, outras palavras-chave, por exemplo, ó, como trabalhar na Uber, né, trabalhar na Uber, Uber, como trabalhar e assim por diante. Repare que aqui, ó, ele mostra o volume, ok? Aqui ele mostra outras informações, se aparecer pra você em inglês, o que você faz? Passa o mouse aqui, botão direito do mouse, traduzir para o português. Clica aqui em traduzir para o português, pronto. Então, olha só, aqui ele vai mostrar pra gente a tendência, ou seja, o interesse dos pesquisadores, né, ou seja, as pessoas que estão pesquisando, né, durante o período aí de 12 meses, tá bom? Então, a métrica baseia-se aí em alterações no número de consultas por mês. Então, a média aí de pesquisas por mês, pra essa palavra-chave aqui, é de 3.600, conforme você pode ver aqui. Já pra esta palavra-chave de cauda longa, como trabalhar na Uber, é 2.400. Então, você vê que existe uma grande diferença entre você focar nesta palavra-chave aqui e nesta, né? Talvez pra você que é iniciante no marketing digital, nessa coisa toda, você pode falar assim, ah, é a mesma coisa, eu vou escrever um artigo colocando essa palavra-chave aqui de cauda longa, como trabalhar na Uber. Não, você precisa analisar, por quê? A pesquisa pra essa palavra-chave, ela é menor. Já pra essa daqui, ela é maior, conforme você está vendo aqui. E tem as demais aqui também. Só que, deste lado aqui, você vai ter também o acesso às informações do índice de dificuldade da palavra. Ou seja, você vai ter aí uma métrica de 1% a 100%, daquilo que é mais difícil. Então, olha só, aqui ele já mostra pra gente aqui as informações. Então, ele vai mostrar aqui os 20 melhores, né? As posições aí dos 20 melhores no orgânico lá no Google. Então, aqui ele vai mostrar pra você, por exemplo, como trabalhar no Uber, a dificuldade aqui é 49,95. Já essa daqui, como trabalhar na Uber, a dificuldade é 45,58. Então, ele está mostrando aqui que essa palavra-chave, ela tem uma dificuldade menor do que a de cima. A de cima tem mais pessoas pesquisando, mas a dificuldade, ela é maior. Então, se você fosse criar um curso, um e-book, um curso online em vídeos, ou você, um artigo pro seu blog, um mini-site, enfim, você teria que analisar todas essas questões aqui. Ou seja, ao invés de você focar nesta palavra-chave, você iria focar nessa, talvez, ou nas demais, conforme você está vendo aqui. Então, aqui é o volume de buscas, né? Aqui, 3.600, vai caindo até aqui, 480. Aqui, a tendência, obviamente, aqui os gráficos, você pode ver se está subindo, se está caindo. Eu só não recomendo você escolher uma palavra-chave onde venha despencando muito, né? Seja um gráfico assim que só está caindo, né? Então, não é legal também você precisar analisar isso daí. Se você clicar aqui, por exemplo, você clicou aqui uma vez, ele já separa aqui pra você e deixa organizado do menor pro maior, ou do maior pro menor, no que se diz respeito aí à concorrência, tá bom? Então, demora um pouquinho, obviamente, está carregando aqui, então você vai ter essas informações aqui. Então, o que é interessante? Se você está começando agora, né? Ah, eu tenho um blog lá e a palavra-chave que eu quero remunerar, que eu quero ranquear, melhor dizendo, é algo lá relacionado à limpeza de piscina, por exemplo. Como limpar piscina? Como ganhar dinheiro limpando piscina? Você vai fazer uma pesquisa disso daí, você vai ver aqui e vai escolher, obviamente, do menor, onde a concorrência é menor. Por quê? Porque você vai ter uma dificuldade menor pra conseguir ranquear aquela palavra-chave ali que você está trabalhando. Então, você precisa analisar todas essas questões aqui, ó. Então, aqui, ó, quando você clica aqui, ele já vai mostrar aqui pra você do maior para o menor, conforme você está vendo aqui. Aqui, no caso do CPC, é o preço médio em dólares, né, que as pessoas pagam pra anúncios, etc. Não vamos entrar nesses detalhes aqui. O mais importante, neste primeiro momento, né, é uma videoaula aqui simples pra você entender que você pode utilizar ferramentas gratuitas pra fazer essas pesquisas aí. Então, aqui, você já tem essas métricas, né, ele mostra pra você essas métricas e também mostra, né, sugere outras palavras-chave. Então, se você vai criar um artigo, por exemplo, e a palavra-chave principal, digamos que seria essa aqui, ó. Vamos pegar aqui, por exemplo, essa aqui mesmo, né, Uber trabalhe conosco, por exemplo. Você iria, né, trabalhar com essa palavra-chave e as outras, né, você vai trabalhando de forma secundária. Então, essa ferramenta aqui, ela é bem legal. Então, você criou lá um blog, né, você criou um artigo onde a palavra-chave principal seria essa daqui que a gente escolheu aqui, né, como trabalhar com Uber. Então, você vai ver, né, essa é a palavra-chave principal e as demais aqui, as secundárias, ao longo do artigo, ao longo do texto que você estará criando, você vai repetir algumas dessas palavras-chave aqui, palavras-chave, perdão, que tem também um volume legal aí de pesquisas, tá bom? Então, aqui, ó, é uma correspondência ampla. Se você selecionar aqui, né, correspondência de frase, ele vai mostrar pra você já outros resultados aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó, como trabalhar no Uber Moto, né, tem aqui um volume, X, né, 140, Uber, né, como trabalhar no Uber Eights e assim por diante. Você vai fazendo aqui a sua pesquisa e separando. Aqui você tem acesso à correspondência exata, né, correspondência exata. Ou seja, como assim a correspondência exata? Baseado na palavra-chave que eu coloquei aqui, que é como trabalhar no Uber. Então, aqui, ó, você tem acesso, ó, trabalhar no Uber, volume 590, aqui a tendência, e aqui o grau de dificuldade e assim por diante. Então, essa ferramenta aqui é uma ferramenta muito legal, tá? Somente com essas informações você vai fazer o quê? Ah, eu vou criar um artigo, Rodrigo, meu nicho aí é tal assunto. Você vai colocar a palavra-chave aqui e você vai separando, pegando as principais palavras aqui com maior volume de busca. Coloca aí numa planilha, no Excel, qualquer outro lugar que você queira colocar. Pega as principais palavras com maior volume, né, com uma boa tendência, que não esteja despencando, obviamente, e da dificuldade menor para maior. Então, sempre você vai filtrar aqui para a dificuldade menor, para que você tenha mais facilidade, né, para ter essa facilidade de ranqueamento. Aqui você tem acesso, ó, desse lado aqui, keyword, dificuldade, né, dificuldade da palavra também. Então, você clicando ali, vamos ver se vai abrir aqui para a gente, por exemplo, aqui, ó, você insere aqui a palavra, né, a palavra-chave, e ele vai mostrar para você a dificuldade principal daquela palavra também. Eu não sei se vai aceitar, porque essa conta aqui que eu estou utilizando é uma conta gratuita. Vamos ver aqui se ele vai aceitar. Como trabalhar na Uber, enfim, coloca aqui, exibir dificuldade. Vamos ver aqui, ó. Ó, palavra-chave, como trabalhar na Uber, dificuldade 45,59, volume 2.400, resultados 4.450.000. É o que tem lá no Google, tá, o número de resultados para essas palavras aí. Tem um volume legal, uma dificuldade aí que eu considero aí média, né, então você vai ter uma dificuldade. Então, aqui você tem também todas essas informações aqui, tá bom? Então, esse painel aqui, dessa ferramenta, ele é muito legal porque você tem acesso a todas essas funções aqui. Por exemplo, aqui, ó, insights de marketing, você tem aqui, ó, análise de tráfego, classificação de tráfego, para você que já tem aí, no caso, um site e assim por diante. E aqui na visão geral, você pode pesquisar as palavras-chave aqui por dificuldade, por frase e assim por diante. Então, se você está começando agora a trabalhar pela internet, eu recomendo essa ferramenta porque ela é gratuita. Você vai fazer uma pesquisa aí e você tem acesso a muitas informações. Acessando aqui também, eu quero compartilhar com você, esse complemento aqui, ó. Vou deixar aqui o nome aqui embaixo para você, keywords, tá? Você vai traduzir aqui, palavra-chave, em todos os lugares. Você vai ter acesso também a muitas informações. É um complemento, né, onde você instala no Chrome, tá? Eu já tenho ela instalada aqui, ó. Então, quando você instala esse complemento, você tem acesso aqui a muitas ferramentas também, ó. A análise de página e assim por diante. Como que você faz para utilizar isso daqui? Bom, vamos manter o assunto lá do Uber, né? Então, digamos que eu venha aqui no Uber, no Google, né? Como trabalhar na Uber. Estou colocando na Uber, né? Porque muita gente digita assim, mas pode ser no Uber, na Uber e assim por diante, tá? Porque as pessoas digitam de várias formas. Ninguém, não é todo mundo que sabe como, se é na, no e assim por diante, tá bom? Só para você entender aqui. Então, aqui, na primeira posição, é um anúncio, obviamente. Aqui, um anúncio zero. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. Se você nunca ouviu, comenta aqui, porque eu posso fazer um vídeo específico sobre isso também. E aqui, na primeira posição, que não é o site oficial, no caso, tem aqui esse site. Então, você vai analisar o seguinte. Analisando a sua palavra-chave para o seu nicho, você olha assim e fala, Bom, esse site ficou na primeira página. Analisando o seu concorrente, você vai clicar no site dele, para que você tenha, o quê? Mais ideias de como que você, como que ele conseguiu ficar bem posicionado. Então, você instalou aqui esse complemento, você vai lá nos aplicativos do Google, instala esse complemento aqui, tá? Gratuitamente também. Assim que você fizer isso, ele vai aparecer para você aqui em cima. Então, você acessa o site aí, o site que está bem posicionado, para aquela palavra-chave que você quer, né? Por exemplo, ah, eu quero me posicionar para um site aí de como fazer pipoca gourmet. Então, você digita lá no Google, vê o site que está na primeira posição, né? Ou pelo menos ali, os cinco primeiros, né? E você vai acessar o site. Assim que você estiver no site, você vem aqui em cima, no complemento que você instalou, e aqui ele também te dá algumas opções. Clicando aqui, ó, análise de página, você clica ali, ele vai mostrar para você também aqui muitas informações, ó. As palavras-chave que tem no site, a densidade de cada palavra, né? Conforme você pode ver aqui, ó. Então, você vai navegando aqui, você vai ver as informações que tem aqui, tá? A densidade. Por exemplo, Uber Select. Você vê aqui a densidade 0.30 e assim por diante. Então, você tem acesso a muitas informações aqui, conforme você pode ver. É só isso? Não. Se você voltar aqui no site, clicar aqui novamente no complemento, ó. Clica aqui em cima. E aqui você também tem outras informações. Clicando aqui, ó, My Keywords, você vem para esta tela aqui. E aqui você vai colocar a palavra-chave aqui. Por exemplo, como trabalhar na Uber. Um exemplo. E dá Enter aí. Se não aparecer nenhum resultado, tá? Às vezes não aparece. Pode dar algum erro, alguma coisa assim. Então, você vai e muda a palavra. Pode tentar outra palavra e assim por diante, tá bom? Então, você vai testando aí. É importante também você entender o seguinte, tá bom? Você analisar aqui o site como um todo, tá? O que tem nesse site, as palavras-chave. Você pode ver que é um artigo bem feito, ó. Com títulos, né? H1 e H2. Tudo separado. Bem certinho aqui. Ok? Então, tudo isso influencia. O SEO, ele não é só uma coisa. Você pesquisar a palavra, deixar lá bem posicionado e pronto. Não. Você precisa utilizar várias ferramentas para que você tenha um resultado melhor. independente se você está criando artigos, independente se você está criando vídeos para o YouTube e assim por diante. Então, essas ferramentas aqui, você vai criar sua conta, vai dar uma navegada aqui, você vai ver que é bem legal. Mesmo na conta gratuita, tem várias funções para que você tenha ideias. Tanto para blogs, como eu falei, para vídeos, até mesmo coisas que você vai postar lá no seu Instagram, no Facebook, enfim. Qualquer coisa que você vai postar e você tem o objetivo, você tem o objetivo principal com aquela postagem de realizar uma venda como afiliado, como produtor ou conseguir tráfego para remunerar com o Google AdSense. Tudo isso, você deve fazer esse planejamento antes. Não vai simplesmente, ah, vou criar um vídeo falando sobre qualquer coisa aqui e acho que vai dar certo. Ah, vou criar um vídeo aqui, ah, como ganhar dinheiro na Hotmart. Não, você precisa fazer a pesquisa primeiro e ver o número de pesquisas, como que as pessoas estão pesquisando e assim por diante, para que você tenha ideias, tá? Se você digitou a palavra-chave principal, que nem essa que eu coloquei aqui, como trabalhar no Uber, como trabalhar na Uber, por exemplo. Você vai ver que tem pessoas pesquisando isso daí, mas a concorrência para aquela palavra-chave é alta. Então, seria mais interessante o quê? Você utilizar outra palavra-chave de cauda longa que vai direcionar, vai atrair um público onde você vai ter uma concorrência menor e vai alcançar um público basicamente interessado quase na mesma coisa que aquela outra palavra-chave. Então, você consegue. Então, se você vê que está concorrido, ah, como criar pipoca gourmet, você vai pesquisar outras palavras-chave. Por exemplo, pipoca gourmet, formas de fazer pipoca gourmet e assim por diante. E as palavras-chave ao longo do texto, ao longo do seu artigo, do seu mini-site, do seu blog, você vai colocando outras palavras-chave com menor concorrência para que você tenha um resultado melhor, tá bom? Então, isso aqui foi só uma pincelada rapidamente para te ajudar, porque eu vejo muitas pessoas criando conteúdo de qualquer forma. Ah, eu vou criar um mini-site, vou criar um blog e vou escrever qualquer coisa e eu acho que vai ficar bem posicionado. Ou vou escolher uma palavra-chave que veio na minha cabeça e, olha, Rodrigo, ficou bem posicionado. Ok, ficou bem posicionado, mas tem pessoas pesquisando sobre aquele assunto? Precisa ter pessoas pesquisando, obviamente, senão, claro, você não vai ter resultado. guarde isso aí na sua cabeça se você quer trabalhar com tráfego orgânico, quer trabalhar com SEO. Você precisa postar conteúdos, independente de qual plataforma, não que você, simplesmente porque você, aquilo que você quer, e sim aquilo que as pessoas querem ler, aquilo que as pessoas estão pesquisando, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Compartilhe esse vídeo com um amigo. Se você não conhece meu curso completo, o link está aqui na descrição. Um abraço e nos falamos aí no próximo vídeo. Tchau!